Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem, a partir de agora o Jornal André Amorim, Jornal cheio de notícias até o fim. Estamos em 1979 de hoje, sexta-feira, 25 de maio de 2012, vamos usando chat. Droguinha capota com carrão na zona oeste, detalhes no pé. Esta notícia está em acessão ataque. Pânico na linha vermelha, bando armado bloqueia a via e resgata infratores. Estas outras notícias de cabo de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias, o site é um puxivo e com algumas notícias, um protege do ensino, se não importa. Hoje tem promoção, hoje tem que ser no meu 13 da promoção relógina do dia do seu Jornal Dia. Hoje ganho 80 reais de estupro, para peças e shows, editados na página 19, no Guia Show e Lazer. E ainda no Guia Show e Lazer, na página 14, saiba como é, imprensa os duplos para Homens de Preto 3, o filme de Will Smith, é, o Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias de cima e saber, vamos mais, o Jornal André Amorim já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de Udia Online, www.udia.com.br Repetindo, www.udia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Quem quer um rareburger? Mas o que o governo de Deus se estabelezça sobre essa nação, sobre toda a Tierra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Metropolitana AN1090 que honrece o seu DAE, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde, ou então no site www.metropolitana1090.com.br. Ovejas, ouem meu voz. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AN1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente da meia-noite às 5h da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AN830 KHz. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Joãozinho e o pé de mano. Não, mil. O que é isso aí, pai? A professora chega à aula e pergunta. Falem qual foi a última coisa que vocês ouviram que tem as letras B e T. Mãezinha, pode dizer. A minha mãe me disse, Beatles? Por quê? Ela estava ouvindo a música dos Beatles. E o Pedrinho. Beat it. E a música do Michael Jackson. Joãozinho. Bate, 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 bate. Que isso, Joãozinho? É que quando eu estava saindo de casa para ir para a escola, eu passei em frente ao banheiro e escutei o meu pai dizer. É... É... Bate, masturbação, bate, masturbação, bate, masturbação. É... Vamos dizer outra coisa, né? As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Pânico na linha vermelha. Bando armado bloqueia a via e resgata infratores. Dez homens armados com fuzis metralhadores levaram três dos dois menores que seguiam em van do Degas e parede do governador. Outros três infratores fugiram correndo. Detais na página 10 do dia. Bandidos usaram dois carros na ação e agrediram o motorista com coronhadas. Emboscada foi no ar e do rush e provocou medo de arrastão e desespero. Menores infratores são levados para a 37ª delegacia policial na ilha do governador. O grupo voltava de audiência na justiça no centro e ia em uma van para o Instituto Pátio Severino. Nas páginas 34 e 35 da sessão ataque, Drogbinha capota com carrão na zona oeste atacante do Flamengo, Diego Maurício. Não tem registro de carteira de motorista ou no DETRAN. Na página 15 da sessão Rio de Janeiro, PMs fazem duelo ativos em um lanchonete de Campo Grande e duas pessoas se ferem. Na página 16 da sessão Rio de Janeiro, três PMs presos por sequestrar do um de ferro velho. Pedido de resgate foi de R$ 50 mil. Na página 23 da sessão Economia, o governo estadual entra na justiça para cortar o adicional pago aos servidores civis. Na página 6 da sessão Rio de Janeiro, instruções para o Enem abrem em segunda-feira. Correção da redação será mais rigorosa. Na página 46 da coluna de Léo Dias, indo à toa, Rodrigo Faro ganha mais um programa e disse Vou ficar bilionário. Santificação a João Paulo II por participar em crimes contra a humanidade. Santificação por quê? João Paulo II, Carol Iossi, nasceu em Vadovich, Polônia, 18 de maio de 1920 e morreu na cidade do Vaticano, 2 de abril de 2005. Foi do 164º Papa da Igreja Católica e chefe de Estado da cidade do Vaticano entre 1978 e 79 até 2005. Anteriormente foi bispo auxiliar desde 1958 e arcebispo de Cracóvia desde 1962. Foi o primeiro Papa Polonês na história e um dos poucos nos séculos passados que não nasceram na Itália. Seus 26 anos pontificado foi o terceiro mais longo na história da Igreja Católica, depois de São Pedro, acredita-se que entre 34 e 37 anos, e de Pio IX, 31 anos. Nós sabemos agora que os documentos e testemunhos que surgiram na Alemanha, Bélgica, Alemanha, Canadá, Chile, Colômbia, Estados Unidos, Itália, durante os ministros do governo, o Oitua, do sistema religioso católico romano, cometeu inúmeros crimes contra a humanidade, crimes trazidos para o Estado para estuprar mulheres e crianças cujos fatos foram encobertos por João Paulo II. Com o Papa, hierarquia elaborada pela hierarquia do Vaticano e não reconhecida na Bíblia, milhares de pessoas são perseguidas e espancadas violentamente por fatos que não poderiam permanecer no celibataio ou do trânsito de demônios, segundo chamou o apóstolo Paulo. Durante o Papa de Oitua, ampliou a instituição que solicitou as solicitaciones, que foi estendida para proteger altas investiduras, bispos cardeais, arcibispos, os embaixadores do Vaticano, que cometeram delitos sexuais com os fiéis católicos. Estou anexando um texto deste documento, que é o Oficial de Igreja Católica para a Ilustração. Crimen de Solicitaciones, latim para o crime de solicitação. É uma instituição aprovada por João XXIII, em 1962, à Sagrada Congregação do Santo Ofício, atual Congregação para o Triângulo da Fé, que foi Rácinga, Papa atual. É assinada pelo cardeal Alfredo Ottaviani, secretário da Congregação, e é dirigida a todos os arcibispos, bispos e outros ordinários locais, incluindo os das Igrejas Orientais Católicas. No documento, a Congregação do Santo Ofício estabeleceu os procedimentos para tratar os casos do clero, sacerdócio, bispo ou da Santa Apostólica Romana Igreja Católica, acusados de fazer uso do sacramento da penitência para realizar abordagens sexuais com os fiéis e as sanções correspondentes para estes atos, as regras que foram estabelecidas, mais específicas que as contidas no Código de Direito Canônico. Ele também deu instruções para seguir os mesmos procedimentos em casos de denúncias de comportamentos homossexuais, pedófilos ou zoófilos pelo clero. A adjetiva impõe as mais rigorosas de sigilo por parte da vítima a meninas ou a meninos por padre acusado disto e eventuais testemunhas. Romper o julgamento significa estar longe da Igreja Católica, ou seja, a ex-comunhão. Perfil de um criminoso que será convertido em beato, João Paulo II, parte 1 Verdadeiras atrocidades de João Paulo II e a Igreja Católica Um dos consentimentos mais horrorosos de João Paulo II foi o de ir, de mãos dadas, com a ditadura militar em muitos países latino-americanos. Além da bênção, ajudou ditadores dentro da polícia financeira através do Banco Ambrosiano. Um evento digno de notar é a atitude de João Paulo II ao arcebispo Romero, arcebispo de El Salvador. Este homem tentou por todos os meios conseguir uma entrevista para discutir a situação e estar vivendo no seu país. Quando finalmente o fez, ele apresentou uma série de relatórios como estava acontecendo, com a qual João Paulo II disse. Eu lhe disse para não vir com tantos papéis. Nós não temos tempo para estar lendo uma coisa dessas. Logo depois, o arcebispo Romero foi assassinado por um general do exército. Não cometerá as altos impulsos. O abuso sexual na série eclesiástica se tornou uma praga. João Paulo II não só oculta os agressores, mas também colocou entre seus homens de confiança. Como Hans Hermann Groen, que deixou seu cargo de cardeal de Viena em 1995, após várias acusações de que anos atrás ele abusou sexualmente um dos estudantes, o bispo de São Poitinho, Kurt Kring, que recentemente perdeu seu emprego após um escândalo sexual, quebrou em seu seminário, e o cardeal Bernard F. Law, que teve dia no sério de 2002, com o marcibismo de Boston, o encobriu os pagos abusivos daquele lugar. O caso de Boston foi uma das mais importantes, pois pelo menos mil crianças foram vítimas. Verificou-se que mais de 150 sacerdotes tinham ensaios de abuso e a igreja dos Estados Unidos teve que pagar mais de 90 milhões de dólares por demandas. Dado este caso, João Paulo II recompensou a Law, nomeando-o com um cargo de arcipreste da Basílica de Santa Maria Maggiore, uma das maiores igrejas de Roma. Não furtarás. No Vaticano, houve sempre um banco, o Instituto para Almas Religiosas, IOR, cuja função era, teoricamente, fornecer empréstimos às necessidades das ruas baixas. Foi vendido para o Banco Ambrosiano de Roberto Calvi, um acordo para explorar o amplo poder de que o Vaticano teve de fugir aos impostos. Este banco tinha reações com a máfia, que serviu para alabar dinheiro de operações ilegais. João Paulo I, o antecessor João Paulo II, que doou apenas 33 dias de pontificado, cuja posição ideológica era de continuar as reformas, o Conselho Vaticano II não concordou com a sabendo. Coincidentemente, João Paulo II morreu concluindo o papado mais curto da história. Acredito-se que houve um atentado contra a sua vida pelos setores mais conservadores da igreja, e, em seguida, colocar seu homem, João Paulo II. Dois papados de João Paulo II produziu o maior escândalo financeiro do pós-guerra na Itália, o colapso do Banco Ambrosiano. Isso levou que Roberto Calvi foi assassinado, simulando um suicídio por a lei naval italiana em 1982. Atualmente, o Banco Vaticano é uma das dez principais financeiras e bancais, recebendo 55 bilhões de dólares de dinheiro negro-americano. Cláudia Leite revela o sexo do bebê para Angélica. A cantora estava fazendo mistérios sobre seu segundo filho. Angélica e Cláudia Leite, as duas grávidas do momento, se encontraram para um bate-papo essencial que será exibido este sábado ou amanhã, no programa Estrelas da Globo. As duas mamães conversaram sobre gravidez, maternidade e até compararam o tamanho de suas barrigas. Em conversa com Angélica, a cantora acabou revelando o sexo de seu bebê e o nome que escolheu para o seu segundo filho, o que estava mantendo o segredo até então. Além disso, as duas deram dicas de itens que não podem faltar na mala do bebê, como fraldas, mamadeiras e uma muda de roupa. Ao saber que Cláudia não teve chá de bebê, Angélica acabou contando alguns detalhes de como foi o seu. No meu chá de bebê, terminei vestida de elefante, contou a apresentadora rinda. A Angélica já revelou que está esperando uma menina. E agora? Qual será o sexo do bebê de Cláudia Leite? Só nos resta esperar até o programa Estrelas de amanhã, sábado, dia 26, a partir das 15h para as 3h da tarde na Globo. Não preciso esperar não, gente. Eu sei qual é o sexo, é masculino, ou seja, é menino, tá? Vai ser menino o bebê, o segundo bebê de Cláudia Leite, ok? É isso. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Filha de Graça Massaférica, Orremon, nasceu com mais de 4 quilos. Sofia veio ao mundo na noite de quarta-feira. A cada momento, novas informações surgem sobre a pequena Sofia. A filha de Graça Massaférica, Orremon, veio ao mundo na noite desta quarta-feira, dia 23. Segundo as informações oficiais da maternidade perinatal da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Sofia nasceu com 50 centímetros e 4,135 quilos. Um bebezão. Apesar de Graça desejar ter parto normal, foi necessário realizar uma cesárea. Mãe e filha ainda estão no hospital e passam bem. À tarde, se há de visita para a pequena Sofia. Delis Reymond, mãe de Cauã, é presença confirmada na maternidade. Assim como Márcia Marbar, empresária da atriz. Irmã da Jeca. E o papai Cauã, que está esbanjando sorrisos por conta do nascimento e do sobremesa. Muito obrigado pelo acompanho e pela audiência. O Jornal André Mourinho, edição 1979 de hoje, sexta-feira, 25 de maio de 2012. Fico por aqui, um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se o que quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia. A tua vida abençoada, abençoada. A cobertura é a gente ficar contigo, hein? Assim é, abençoada. Tchau, pai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.